Ninguém aqui está querendo separar, está querendo esquecer da grande vitória que é a conquista para os funcionários administrativos. Mas eu acho que está na hora agora, depois desse simbólico 5%, porque eu acho que o simbólico mesmo são 5, um tapa na cara do professor. A minha leitura é essa. E agora, o que vamos fazer? Vamos sair da greve com 5%? Outra coisa que eu anotei, já fizemos greve de massa, e essa agora é uma greve de vanguarda. Eu discordo, eu discordo porque em muitos momentos a gente teve muitas professores, funcionários na rua. A questão é que a orientação estava errada. Com 5 mil pessoas, eu já falei isso aqui, 5 mil pessoas foram abraçar o Palácio da Justiça. E com 50 pessoas a gente ocupou a CEDUC, que foi o que deu resultado. Qual é a orientação do movimento? O que a gente aprende com isso? Que não adianta ficar fazendo o ato bonitinho, abraçando o prédio, andando em meia pista. Porque o governo não entende o recado dessa forma. E aí, para fechar, por último eu queria dizer o seguinte. Está sempre sendo falado a galera nova, a galera nova que está chegando, que está fazendo, que está acontecendo. Eu ouvi no acampamento uma pessoa dizer que acha que a galera nova está pensando que está inventando a roda. Ninguém aqui acha que está inventando a roda, não. Mas nós temos consciência e disposição de fazer a roda girar de uma outra maneira.